Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, lá em costas de um espigão Um cercado pra pegar o viseiro, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, um pomara dos aves cantava Um fogado pra guardar o pilão, e as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol, com a espiga de milho eu pedrava Queboiava e jogava no chão, num estante a galinha juntava Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira Quatro canta e dezesseis cantinhos, encostados no pé da figueira Eu gostava de um dia da vida, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os boi, deu na frente a vida por ti Nosso sábio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande ganhador de carro E partimos com a cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou bolonhão, e acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tabela velha desabada, e a figueira cegando pra mim E o meu motivo vai ter saudade, e o tempo mal que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho paro de boi Calma pra nós!